Eu quero trazer algumas plantas que você poderia estar usando para fazer o equilíbrio, o alinhamento da energia do teu chakra laranja. Uma dessas plantas que você pode estar usando é a lavanda. Sabe a lavanda? Sim. Você pode pegar, por exemplo, tanto as folhas quanto as flores da lavanda. Essa que dá no jardim mesmo, que é a lavândula dentata, que pelo menos dá bastante. Tem outras espécies, né? Mas você pode pegar a que você tiver acesso, aquela que dá a florzinha roxa, tá? Você pode pegar essa planta e preparar banhos com a lavanda. Você pode preparar sprays com a lavanda para você utilizar durante as meditações que você fizer. Então se você é, por exemplo, do alinhamento com ervas e você precisar fazer uma meditação e você sente que você está com desequilíbrio no chakra laranja, você pode fazer um spray de lavanda para usar durante as meditações. Tem uma aula lá como ensina a fazer o spray, os banhos. Você pode fazer um banho de lavanda. Matheus, como você faz um banho? Como usar? Como preparar? Entra no meu canal do YouTube que eu já ensinei a fazer um monte de banhos que lá você aprende como preparar um banho. Então, gente, uma outra planta que vocês poderiam usar, por exemplo, é a cáscara sagrada. Vocês sabiam que a cáscara sagrada atua justamente fazendo um equilíbrio da energia do chakra laranja? Então vocês podem usar também a cáscara sagrada para esta finalidade de alinhar o seu chakra laranja. Você pode preparar um chá com a cáscara sagrada, tomar ele uma, duas vezes ao dia, mas esse chá ele precisa passar pelo processo de ativação da energia da planta através da sua intenção. Matheus, como eu faço isso? Já ensinei em vários outros vídeos no meu canal também. Então se você entrar no meu canal do YouTube, está tudo lá. Para os alunos tem tudo isso lá dentro do curso organizado, bonitinho também. Vai lá no curso e olha. Aqui a gente não está falando sobre formas de preparo hoje. Nós estamos falando sobre como podemos alinhar os nossos chakras.